Dr. Pedro Correia, é um prazer enorme tê-lo aqui connosco nos podcasts da Universidade Europeia. Tem sido um espaço a que recorremos para trocar algumas ideias com diferentes personalidades que colaboram ou virão a colaborar com a Universidade Europeia neste projeto de saúde. E eu gostaria de começar, enfim, fazendo jus àquilo que é a sua carreira já relativamente longa, apesar de ainda ser muito jovem, neste setor do financiamento privado. Como é que está a ver a transformação deste mercado? Enfim, as notícias são bastante intensas e são bastante frequentes. Há claramente uma transformação que estamos a viver no setor do saúde em Portugal. Há claramente uma transformação. Há mais procura neste momento por cuidados privados. Sente-se, é muito evidente desde a pandemia, desde o fim da pandemia, ou desde o início do fim da pandemia, uma maior procura por cuidados de saúde no setor privado. Eu diria que os efeitos da recuperação daquilo que não foi feito, obviamente, ainda se vão sentindo. Mas existe, efetivamente, uma alteração de algum paradigma no acesso aos cuidados de saúde privados. Desde logo, porque as pessoas têm uma maior preocupação com a sua saúde e, portanto, procuram frequentemente exames, procuram consultas, etc. E, por alguma dificuldade de acessibilidade que é bem conhecida, e por estes últimos dias tem-se falado muito nisso, evidentemente os recursos de saúde estão mais sujeitos a essa pressão. Portanto, eu diria que sim, que há uma alteração de paradigma, há uma maior procura e há, acima de tudo, a construção de uma noção de bem-estar que vai muito para além do pagar a conta. É isso que, basicamente, caracteriza as governantes. Parece, portanto, que a sensação que se tem de que os portugueses continuam fiéis e desejam um serviço de saúde forte e de qualidade não colide com uma tendência maior de auto-satisfação de necessidades, digamos, de ter uma opção de alguma forma complementar à oferta pública e que estão a deslocar parte do seu rendimento para investir nessa área do financiamento. Não colide, não colide todo, aliás, nunca colidiu e as seguradoras, o ramo de saúde nas seguradoras cresceu muito nos últimos 25 anos e, efetivamente, o Serviço Nacional de Saúde continua a existir, tem a sua função, deve continuar a existir, as seguradoras são um dos seus também defensoras, mas, efetivamente, há uma complementariedade que hoje em dia é considerada pelo setor privado que não é desprezível e, eu diria mais, é diferente daquilo que acontecia há 25 anos, porque se há 25 anos atrás aquilo que tínhamos era essencialmente um acesso para aquilo que era mais iletivo, que era menos complexo, como simples consultas ou alguns exames, hoje em dia a área cirúrgica, a área da oncologia cresce muito no setor privado e, claramente, essa é uma fonte de procura por parte do público em geral. Como sabe, uma das críticas centrais que se faz ao setor privado, nomeadamente ao setor do Serviço de Saúde, é alguma seleção adversa que é feita, alguma não aceitação de riscos supervenientes, nomeadamente em áreas das chamadas doenças mais complexas, como o cancro, e que os jovens, no final, enfim, do seu tempo de cobertura ou do seu capital de cobertura, são reencaminhados para o SNS. Como é que vê este problema? Acha-se que ele é real? Vislumbra alguma solução para mitigar esta situação? Não vou dizer que ele não é real. Acha-se é que não tem a dimensão que muitas vezes se lhe pretende dar. Para já, porque as seguradoras em geral têm vindo a investir nos últimos anos em soluções que procuram um reforço de uma proteção em relação à doença oncológica, aumentando os capitais, desde logo. É verdade que isso poderá ser um tema mais complexo na área dos seguros de grupo, dos seguros das empresas, e em que claramente o foco tem que passar a ser a doença grave e, portanto, há que sensibilizar as empresas. Os empregadores também devem perceber que os capitais seguros têm que ser superiores para dar maiores índices de proteção. Mas mais do que isso, mais do que a questão do capital, que obviamente tem um efeito que aquilo que é feito no setor privado não é a despesa do SNS, e logo por aí há um efeito da tal complementariedade. Mas também é importante perceber que hoje em dia as seguradoras posicionam-se numa lógica de ecossistema, gerindo não apenas aquilo que é a parte final que é pagar a conta, mas também atuando na promoção da saúde e, acima de tudo, na prevenção da doença. E claramente a doença oncológica obviamente é uma das grandes prioridades das seguradoras. Uma das críticas que igualmente é feita ao setor, penso que estará a mudar, é que tratando-se o recurso de saúde com tratos anuais, eventualmente renováveis, é que existe uma baixa aposta no ciclo de vida e, consequentemente, nas medidas que tendem a criar um melhor estado de saúde, a prevenir a doença, a promover a saúde. Detetam-se alguns sinais de mudança, mas gostaria de ouvir a sua reflexão sobre isto. Na minha opinião, é outra questão que não tem uma grande aderência à realidade. Se nós olharmos para o tempo de permanência das pessoas num seguro de saúde, é um tempo de permanência elevado e, não raras vezes, acompanha todo o ciclo de vida da pessoa. Desde o momento em que são pais, mães, até à vida adulta e, mais tarde, já numa idade mais avançada. E, efetivamente, a oferta tem sido melhorada e tem sido desenhada para responder a estas várias necessidades que cada um de nós tem em cada momento da sua vida. E, portanto, esse é um caminho que tem vindo a ser feito, na minha opinião, bem, pelas seguradoras. Não estou a dizer que está tudo feito, não. Há um caminho grande a ser feito ainda e, claramente, é um tema que preocupa, ou que deverá preocupar o setor como o seu todo nos próximos anos. Doutor Pedro Correia, sei que a Universidade Europeia recentemente o desafiou para a coordenação de uma pós-graduação nesta área dos recursos de saúde e do financiamento privado. Gostaria que, enfim, nos adiantasse algumas das reflexões que lhe merecem este novo desafio. Basta pensarmos que, há 25, 30 anos atrás, tipicamente a relação entre um cliente e uma seguradora era uma relação fria. Era uma relação de quem pagava a conta, no caso a seguradora, e de quem servia do seguro de saúde, que era o cliente. Desde há 25 anos, quando apareceu o Managed Care, entra pelo menos mais um terceiro ator nesta relação e em que passa a haver uma relação tripartida entre cliente, entre seguradora, entre médico, barra, prestador. E nos últimos anos tem-se assistido a uma tendência de cada vez mais agentes neste grande ecossistema da saúde, desde logo, como frisou a indústria farmacêutica, mas também a componente dos dados, a componente da analítica, dos wearables, etc., que claramente tentam responder a uma necessidade, como falávamos há pouco, que é uma necessidade do setor segurador, que é garantir que a pessoa se mantém saudável o mais tempo possível, promovendo saúde, por um lado, e prevenindo doença, por outro. E por isso eu diria que uma aposta, hoje em dia, na qualificação dos profissionais que andam aqui à volta, e que eu frisaria que não são apenas os profissionais da atividade seguradora, obviamente muito dirigida a essa componente, mas também outros agentes no ecossistema da saúde, desde logo, como já falámos, indústria farmacêutica, os dados, etc., etc., podem e devem ter um papel ativo nesta qualificação, não é? E, portanto, achamos que é um caminho muito interessante a ser traçado nos próximos tempos, daí esta aposta, para se começar em outubro, numa clara modulação do curso em várias áreas, desde logo, desde as bases mais técnicas dos seguros, àquilo que hoje em dia é uma peça fundamental no seguro de saúde, que é o conceito do Menasquer. Muito bem, eu acredito que neste novo contexto que estamos a viver, que não é apenas português, é também europeu, que incumba ao Estado cada vez mais um dever de regulação pública forte, em nome do interesse comum, naturalmente naquilo que lhe diz respeito pela parte do SNS, mas também pela crescente participação do setor privado e do setor segurador. E, nesse sentido, estou convencido que as suas reflexões aqui nos ajudaram a perceber um pouco melhor o que está a passar e ficamos na expectativa, enfim, de, no futuro, o ver nessas suas novas responsabilidades que desejamos, sinceramente, que sejam bem-sucedidas. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado. 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 Obrigado.